A gente escutava aqui de fora um grito, como que era o clima lá dentro, o que que tava rolando, você pode explicar o que que era, era pontos, o que que era que tava rolando lá? É, a gente tava, a gente fez o trabalho de regenerativo ali com o Charles, com o Eduardo, então aí acabou que no finzinho ali foi uma brincadeira mesmo, todos os jogadores ali na piscina brincando um pouco de vôlei mesmo, até pra se soltar um pouco também, pelo cansaço do jogo aí, que hoje é que bate mesmo, então acho que tá todo mundo com a cabeça mais tranquila, deu pra esfriar um pouco a cabeça depois do jogo, e agora nosso foco total é no Campinense, e com certeza depois a gente pensa na América, que domingo a gente vai pra cima deles. Você falou Campinense, né, um adversário complicado, muita gente até pode não conhecer, não saber da tradição do time, parece que vai vir pedreira, né? Sim, é, você veio em uma equipe que, se eu não me engano, não tinha perdido até pouco tempo, acho que perdeu pro esporte mesmo de 1x0, se eu não me engano, então é uma equipe que tá num momento muito bom, então é, tenho certeza que o David estudou bem a equipe deles aí, pra que a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo, e trazer um bom resultado aí pra Belo Horizonte, que vai ser muito importante pra gente. É um time também em casca dura, né? Sim, é, como vimos, tirou o esporte ontem, é uma equipe, pelo visto, muito difícil de se jogar, ainda mais lá no estádio deles, mas é, como eu disse, acho que a gente tem que esquecer o que aconteceu domingo, agora o nosso foco total é pensar no Campinense, e tenho certeza que fazendo um grande jogo lá, né, ver se a gente consegue, ou quem sabe, uma vitória, ou até mesmo um empate aí, pra que a gente possa vir pra Belo Horizonte, ou até mesmo matar logo também o segundo jogo de volta aí. Como deve ser a postura do Cruzeiro nesse jogo? É tentar matar, logo fazer os dois gols de diferença pra eliminar o segundo jogo, ou quem sabe um empate, um bom resultado pra depois administrar em casa? Olha, eu acho que a gente não vai fazer nada de diferente do que a gente vem fazendo, mas acho que a gente tem que botar em prática o que fizemos no primeiro tempo contra o América, que foi muito bom, sem que a gente tenha um pouco mais de concentração ali entre todos os jogadores mesmo, e procurar aí, quem sabe, como você disse mesmo, tentar matar esse jogo aí, pra que a gente possa ter uma semana mais tranquila depois do jogo contra o América, mas estamos indo com a cabeça tranquila de chegar lá e fazer um grande jogo, esperamos sair com a vitória, que vai ser muito importante pra gente. Como é que o Cruzeiro vai pra esse jogo contra o time do Campinense, jogando fora de casa? Olha, como eu disse, desde o Campeonato Mineiro, hoje camisa não ganha mais jogo, acho que se você não correr ali dentro de campo, não dá a vida ali pra ganhar, você não consegue ganhar desses times considerados menores, então a gente tem que ir pensando que vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil, onde a gente tem que impor nosso futebol, e quem sabe aí encurralar eles ali atrás mesmo, pra que a gente possa conseguir um gol rápido e quem sabe matar esse jogo também.